Fala aí meus amigos investidores da Doggy Go to the Moon, como vão vocês nessa manhã maravilhosa de... Segunda-feira o Leonidas tá aprontando, prometeu aí, tá compreendendo hein pessoal, meus amigos Se esse cara começar a listar a Doggy em tudo quanto é que change, eu vou falar um negócio pra vocês hein Será que ela vai entregar 100x? Vai fazer milionários aí no meio do caminho E a galera que acreditou na Doggy, pode ser que leve uma grande bolada O Leonidas tá aí ó, empurrando o preço da Doggy pra alta E a galera que taca ali pau no Leonidas aí, tá aí vendo o preço da Doggy voltando a subir Que loucura hein pessoal, o Doggy vai ser listado nas maiores exchanges do planeta E outra coisa, quando a Balance de fato colocar ela na Spot aí, que vocês vão ver que que é loucura Porque todas as exchanges vão correr pra listar a Doggy e provavelmente deve começar uma corrida de listagens na Doggy E isso faz com que o preço da Doggy exploda na alta Então pra você que tá vendo um volume de 79 milhões de dólares com 698 milhões de market cap Você viu a Doggy aí nos últimos dias subindo mais forte Você tem o preço da criptomoeda em alta Então você tem o preço da Doggy aí que pode subir muito nos próximos dias E a gente vai falar sobre tudo isso aqui, tá na casa de 70 tá pessoal Como foi muito forte e ficou muito longe das médias É óbvio que ela pode andar um pouco lateral também, assim como o Bitcoin Mas a tendência aqui é de forte alta Eu acredito que deve fechar o semanal em alta Os indicadores ainda tem espaço pra sobrecompra Então gostaria de ver ela fechando aqui perto da máxima histórica E aí sim fazendo pullback para um grande rompimento Eu sou o Raul Maro Criptomoedas Se você gosta do meu conteúdo aproveita, deixa o like e torne-se inscrito aqui do meu canal Lembrando que eu não dou recomendações de compra ou de vendas Pensa em tornar-se um membro do canal pra ajudar o Raul Maro Que tá aqui trazendo vídeo todos os dias pra vocês aí Tá? Então a gente traz aquele vídeozinho Você deixa aquele like, torna-se inscrito do canal Torna-se membro do canal pra ajudar E a gente vai seguindo firme e forte Aqui a gente tem um padrão Na DOG Que fica muito bonito E melhor ainda Mais vistoso Melhor ainda de se ver No semanal Porque o semanal Vem com tudo Pra tentar um grande rompimento E isso é muito bom Pros investidores Tá pessoal? Então não se enganem O semanal está Muito bonito É um semanal bem direcional pro topo A gente fez um fractal aqui de reversão O que é interessante com essas possíveis Com essas estágios Possíveis Estagens E agora eu esperava que o teste de topo viesse aqui Depois a gente viesse fazer um pullbackzinho Pra chegar nas médias E aí sim Explodisse uma nova máxima histórica E cortasse um zero Tá? Não tem que ter paciência Porque este candle aqui É uma armadilha de vendedores Lembra que eu falei com vocês Que a DOG Tem uma região Que ela não fecha Candles de semanal Que é essa região de preço Bem aqui Ela conseguiu fechar acima Imediatamente Jogaram o preço Pra baixo dela O que tem que acontecer É este candle aqui Ou candle da próxima semana Abrir romper no máximo E fechar perto da máxima histórica Aí você tem o que? Um direcional de alta Tá pessoal? Por enquanto A gente tem aí uma semana Bem interessante Tanto do Bitcoin Quanto do Da DOG Que o Bitcoin também Tá lateral ali Na casa dos 90 mil 91 mil brigando ali Ficando parado O ideal é que O preço Fique aqui essa semana A próxima Abra rompendo na máxima Vai puxando A média móvel de 8 Pra cima Quando o preço vier Junto com a média móvel de 8 A alta é mais forte Sempre que o preço Trabalha junto As médias móveis Ele consegue ficar Em alta Por mais tempo Quando ele explode Na alta sim A probabilidade De pullback Pra depois subir É grande Então Fica de olho Quando você volta Pro gráfico diário O que está acontecendo É o retorno A média A tentativa De retorno A média Mas mesmo assim Isso aqui É um candle Que pra mim É muito perigoso Veja como é interessante A marcação Que eu deixei aqui No diário É um topo Que teve muita briga Lá em junho De 2024 E agora A gente está tendo Essa mesma briga Preço muito longe Das médias Ou vai andar Lateral Tá pessoal Como foi aqui Tá Ou ele vem Pra fazer um pullback Pelo menos perto Das médias Pode ser Uma das últimas Oportunidades De comprar barato Nesse ciclo De alta Eu sou Raul Mário Criptomoedas Se você gosta Do meu conteúdo Aproveita Deixa o like E torna-se inscrito Do canal Lembrando que nada Que eu falo aqui É recomendação De compra e de venda Aquele abraço Pra vocês Até a próxima E fui